Vamos lá que vem, escanteio. No bolo nada do Palmeiras. Leva seis jogadores para lá, o Boca vem com o cruzamento! Gol! É do Boca! Vibra a torcida do Boca, no cruzamento que veio, a estrela do técnico Benedetto subiu de cabeça, meteu no chão, não deu para o Everton. O Everton tinha feito uma grande defesa na cobrança de falta. Felipe Melo não chegou nessa, o Benedetto subiu e cabeceou, digamos, casa, como mão do figurino. Você que foi um grande cabeceador. De cima para baixo, bola no chão, no canto. O erro da defesa do Palmeiras na marcação foi deixar que o jogador venha em velocidade para cabecear. Aí é óbvio que vai subir mais que os outros. A defesa do Palmeiras ficou olhando o escanteio. Ele veio de trás, atravessou em diagonal e subiu mais que o Felipe Melo. Cabeçou forte para o chão, indefensável para o Everton. É preciso, a cabeçada precisa. Ele cabeçou entre dois, né? O Felipe Melo está na frente dele e o Luan Zagreb está lá atrás. Olha como vibra, olha como canta, olha como faz a festa, torcendo do Boca tem o direito de fazer, né? Tem que fazer o resultado, aconteça o que acontecer aqui, o tiro do Palmeiras na próxima quarta-feira. Jogando em casa, estádio lotado. Festa-feira, o tiro do Palmeiras por lá. Leverson tenta, não tem domínio. Magajano acaba ficando com a bola, descobre o lançamento para frente. Ela sobra com o Pérez, tocou de lado. Olha a bomba! GOOOOOOOL do Boca! De novo o Benedetto! O cara entrou para acabar com o jogo. Fez um de cabeça e fez um golaço o Benedetto, hein? Limpou o lance. Soltou a bomba. Mas o segundo dele, o segundo do Boca, enlouquece a torcida. Benedetto é o nome do jogo. Manda beijo para a torcida. Olha como ele limpa o lance, olha. Mas que puxada bonita, casa grande. Tirou o Luan da jogada, uma puxada, até porque marca uma distância, né? Você vê que quem passou a bola para ele, quando a bola chegou no Benedetto, o Luan estava distante dele. E ele percebeu que o Luan vinha em velocidade e puxou a bola para o outro lado. Um excelente gripe, uma confiança e bateu muito bem no fora da área. Entrou para resolver, concordo com você, o cara do jogo, né? Por enquanto, só se alguém fizer três aí, não é possível. E aí não deu chance para o Everton. Não tinha oportunidade o goleiro Everton pegar. Ele canta a torcida do Boca. É o que vai ter que fazer a torcida do Palmeiras na próxima quarta.